Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo sobre os livros de Mary Shelley, que já li, em especial os contos góticos, que foi o primeiro que li da autora e sobre Frankenstein, a obra pela autora é mais conhecida. Estes contos góticos foram publicados em 1831 e têm três contos que são considerados de horror, ou mais na linha do horror, e os outros são contos ao estilo da época, sem dúvida alguma, mas com um teor mais romântico e trágico. O primeiro que aparece no livro chama-se Fantasmas, tem um ambiente muito misterioso, muito bem construído, muito à época, é um pequeno conto, não tem grande extensão, mas é muito interessante. O segundo é o sonho, é mais na linha do romântico, é trágico, mas também continua a ser interessante. O terceiro é o mortal imortal e conta o desespero na primeira pessoa de um mortal que se tornou imortal e que vê tudo à sua volta a mudar, as pessoas que ele amava a morrerem. É ligeiramente assustador ver as coisas por essa perspectiva, uma pessoa que se tornou imortal e é muito interessante a maneira como é contada. O quarto é a transformação. Tem alguns elementos de um ambiente que remetem um pouco para o sobrenatural e para o fantasioso, mas a sua base é um romance. É uma história do género de Romeo e Julieta, mas com um ambiente mais gótico e mais pesado, trágico e com um sofrimento muito, muito grande. O quinto é Roger Dodsworth, um homem que ressuscitou depois da sua primeira morte e que vive até os 200 anos. É estranho esta história e eu já não me recordo muito bem nela, por isso não tenho muito a dizer sobre ela. A última história, eu tenho também a inversão das Penguin Little Black Classics, chama-se Matilda e é muito, muito gira. Talvez a história mais interessante destes contos córdia. Matilda, é a história de vida da Matilda desde antes do seu nascimento, ou seja, fala um pouco sobre os seus pais. A mãe morre ao dar alunos a ela, o pai enlouquece e desaparece da vida dela durante 16 anos e ela acaba por ser criada por uma tia que é fria, que não liga muito, ou seja, ela acaba por... ela tem uma ama que cuida dela durante alguns anos, mas ela acaba por crescer um pouco livre e sem ter ninguém a zelar por ela. Aos 16 anos, o pai dela regressa e há ali um acontecimento entre os dois que faz com que a vida da Matilda nunca seja a mesma e ela acaba por deixar toda a vida de todo o dinheiro que tinha por trás, tudo aquilo que tinha para viver uma vida de sofrimento e de depressão e a história é contada, grande parte da história é contada numa carta a um amigo que ela faz nessa fase da vida dela. É uma história triste, é uma história trágica, muito bem construída, muito bem escrita e que se vocês gostam de histórias desta época, é que eu recomendo bastante. O Frankenstein or The Modern Prometheus, que é o título original do livro, foi publicado em 1818 de forma anónima e só em 1831 é que foi finalmente publicado com o nome da Mary Shelley. Como é que surgiu a ideia deste livro? Uma coisa que eu achei muito interessante e que vem nos primeiros capítulos e vem a falar sobre a maneira como a história surgiu. A história surgiu de um desafio que foi um desafio criativo que foi lançado a Mary Shelley, ao marido dela, Shelley, e a um poeta muito conhecido da época, que eu agora não me estou a recordar do nome mas depois vou deixar escrito, quando estavam a passar uma noite particularmente aborrecida, quando estavam de férias. E a ideia é eles terem uns dias para pensar numa história e depois contarem uns aos outros. Mary Shelley foi a única que conseguiu fazer uma história que realmente os aterrorizou completamente e foi esta história que ela depois acabou por escrever. O marido dela apoiou-a imenso na escrita deste livro, o que foi essencial para que ela insistisse e continuasse a escrever. Os livros escritos pela Mary Shelley são um retrato e são livros muito à época em que foram escritos. Não tivessem sido eles escritos no século XIX. São livros considerados góticos ou da época vitoriana. Muitas vezes abordam temas trágicos, condição humana, mas sempre um pouco mais para aprechar para o sentimento um bocadinho mais de desgraça. Ou seja, decadência, perda de valores ou decadência dos valores. Vão encontrar isso no Frankenstein. Se estão à espera que Frankenstein seja meritariamente sobre um monstro, não é. É sobre o Dr. Frankenstein e a sua experiência de vida. E como é que a sua experiência de vida o leva a fazer experiências que muita gente consideraria que não eram éticas. Porque ele quer mexer com a vida e com a morte. Ele quer acabar com a morte. Quer poder ressuscitar os vivos. Quer poder ressuscitar os mortos. Isso faz com que ele faça experiências em corpos humanos. Faça mutilação de cadáveres. E, se não sabem, isso é crime. É interessante ver a decadência da personagem e quando ele toma consciência daquilo que fez. É também muito interessante ver como é que o monstro reage à humanidade e como as pessoas reagem ao monstro. É um livro que aborda questões éticas, aborda questões que eu acho que eram muito relevantes para a época, mas que continuam a ser relevantes. Porque experiência, toda a gente, muitas vezes experiências assim malucas parecem coisas de ficção científica, mas há gente por aí que gostava de as fazer e há quem as faça ilegalmente. Por isso, acho que é um assunto muito interessante abordar. Os livros da Mary Shelley são uma ótima representação da escrita do início do século XIX, da escrita vitoriana, da escrita gótica. Acho que é muito importante ler das poucas mulheres na época que escreviam estes géneros de livros. É um livro que continua a ser um marco no género de horror e acho que se gostam do género, se gostam da literatura de época, dessa época, do início do século XIX, que é um livro a não perder. Já leram Mary Shelley? Se já conhecem alguns destes contos? Conhecem Frankenstein? Digam-me nos comentários como é que foi a vossa experiência de leitura ou se gostariam de ler algum destes livros ou contos. Até o próximo vídeo!